A Cidade da Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, vocês sabiam? Quem não sabia, não vai ficar sabendo, porque Tia Cádia vai falar pra vocês, hein Tia Cádia? A gente está no Sobranque, a Sessão Minha de hoje. Bom dia! Bom dia! Tia Cádia, Tia Cádia, o que é uma criança irmã? Cadê? Tem crianças? Tia Cádia, o que é uma criança irmã? Tia Cádia vai falar sobre hoje de Helena, uma menina muito esperta, muito carinhosa, ama estudar, e sabe uma coisa que ela ama também? Ir para cá até a festa, ela ama as missas. Ah, tem outra coisa também, sabe o que Helena ama? Ir na Missa das Crianças. Vocês acreditam? Quem gosta de ir na Missa das Crianças aqui? Ah, ele ama ir na Missa das Crianças, sabia? E não, sabe o que aconteceu? Ele não viu no Evangelho que os pastores foram para Jesus e para uma família. E ela ficou muito curiosa e falou assim, gente, no Evangelho de hoje, os pastores estão procurando José e Marilha. E aí ela estava de ferras. Sabe o que ela fez? Pediu uma mão para o papai para ir lá para a casa da vovó Isabel. Sabe por quê? Porque lá no desvídeo da vovó, tinha um casal que morava na pé, que chamava José e Marilha. Ela falou lá, eu vou arrumar meus malos e vou lá para a casa da vovó. E a mamãe deixou. Quando ela chegou na casa da vovó Isabel, ela falou, vovó Isabel, eu tenho uma missão para a senhora me ajudar. E vovó Isabel, que não vai ajudar a netinha, falou, o que missão é essa? Vovó Isabel, vovó, lá na missa das crianças, para virar o Evangelho, que os pastores vêm encontrar. Marilha, José, e aqui perto tem um casal, não tem vovó que chamam Marilha e José? Ah, quem sabe eles não são pais de Jesus. A senhora pode me ajudar com isso? E a vovó Isabel. Ah, a senhora é tão inteligente. Mas sabe o que que é? Não é isso não. Sabe o que que é? Eles estão atrás da Sagrada Anomia. Jesus, Maria e José, a Sagrada Anomia. E a minha netinha falou assim, vovó, mas que eles são os pais de Jesus? Assim, vovó foi, sentou e foi explicar a Helena, que Jesus, Maria e José moram aqui, ó, no nosso coraçãozinho. É uma família, é uma família que é exílio para nós. Uma família unida, uma família que reza, uma família que é boa. A Sagrada Anomia é exílio para todas as filhas. Aí a Helena pensou, pensou e falou, amados, vovó, pois é, eu pensei que vão encontrar os pais de Jesus aqui. E sabe o que a Helena ficou curiosa? Ela falou assim, vovó, minha católica falou, nós vamos aprender muito sobre Maria. E a gente, quando gosta muito de uma pessoa, a gente acaba seguindo os passos dela. E a vovó falou, muito bem Helena, Maria é um exílio para todos nós. Ela é carinhosa, ela é amorosa, e sabe o que ela tem de mais legal? É ter um seu silêncio e sua calma. E a Helena falou, ué, vovó, então a senhora é maria, porque a senhora é tão calma. A senhora é tão silenciosa, não briga comigo, não estica, não me põe de gatinho. E a vovó, muito sorprendente, agradeceu. Mas falou assim, não, minha tia, não, não. A gente tem que escrever um exemplo de Nossa Senhora mesmo. Nossa Senhora, quando ela passa por vibrações, quando ela passa por muita silencia, ela reza, ela pede o Espírito Santo para conduzir ela. Aí, sabe o que aconteceu? Não, é Helena. Falou, vovó, então agora eu vou conhecer igual a Maria. E a vovó falou, muito bem Helena. Olha, quanto o moleque vai brigar. Quando alguém tomar um pequeno forçado, não briga. Silencia, peça ao Papai do Céu, peça ao Espírito Santo para te dar calma, paciência, para não brigar. Não responder ao Papai, não responder à mamãe. Seu filho cuidadoso, o filho esforçado, pede a Jesus para ajudar você a ter a calma, a paciência, a serenidade de Maria. E aí, Helena ficou tão feliz e falou, eu quero ser igual a Maria, todos os dias. E olha, sabe o que a tenista falou? Falou que Maria é a mãe da igreja e que Jesus é a cabeça da igreja. E aí, a vovó falou, muito bem, Maria é a mãe da igreja. Então, nós temos que amar ela muito, 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 muito. Ah, e a vovó falou, seu querido também, sabe qual foi o segredo? Quando você fizer muito uma coisa, pede a Maria, pede a Nossa Senhora, que ela corre lá e fale para o filho dela assim, Jesus, olha, atende o pedido dele, sabe por quê? Porque Jesus é um filho muito obediente e tudo que a mamãe lhe pede, ele cumpre. Então, quando você quiser, pede a Nossa Senhora, que ela vai ajudar vocês. Está entendido da história, não? Quem entendeu? Eu acho que é um menino, tem o quê? Você entendeu? É? Alguém? Uma coisa? Quer, Mel? Você quer falar? Oh, graças a Deus. Eu sei, Jesus é poderoso, eu sei não. Vamos dar palmas para a Mel, gente. Uhul. Quem vai esperar lá? A gente tem que ser desigualdiação de nós hoje, ó. Ah, porra, Deus é pra gente. É, eu tenho um quadro, meu, 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 meu. Muito bem, Alvin, nossa senhora também é nossa coisinha. Alvin, nossa senhora também é nossa coisinha. Não, 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 não. Ela tá com a problema, é nossa coisinha. Esse é o quê? Ou ela tá com a diferença. Opa! Tá vendo? Ai, eu também não tinha deixado a casa, entendeu? Os anjos trabalham, viu? Que mais! A gente vai aqui lá, porque Deus quer que a gente deixe a casa. Tá vendo? Olha o material que eles pés e leva a gente na casa. Eu também. Eu também. O que é o que é de Nossa Senhora? Senhora? Ai, que presente maravilhoso, gente! Mais alguém? Não! Pede pra Nossa Senhora, que ela vai te dar. Pede pra Nossa Senhora, que ela vai te dar. Pede pra Nossa Senhora que ela vai te dar. Pede pra Nossa Senhora que ela vai te dar. Pede pra Nossa Senhora que ela vai te dar. Pode ser que você fique com o exemplo. Vem? Ó, que todo mal! Levanta, 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 levanta! Levanta, levanta, levanta! Levanta, 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 levanta! Levanta, 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 levanta! Tia Cátia vai cantar uma música do Ministério. Pede pra Nossa Senhora! Também o que ela vai te dar. Tia Cátia vai te dar. Tia Cátia vai te dar. Tia Cátia vai te dar. Foi escolhida Você foi Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça E consolo Vem caminhar O teu novo Nossa mãe sempre será Maria Cheia de graça E consolo Vem caminhar O teu novo Nossa mãe sempre será Até o próximo Vem cá Hoje é o primeiro dia do ano Então não esqueça de abraçar A mamãe A mamãezinha, a titia, a avó Que desejamos ver os dois mil e vinte beijos Combinado? Então beijos de graça é isso Abraçar bem forte Quem a gente ama E pedir a bênção de nós Um ano e Beijo Viu? Beijo Cadê o meu coração? Tchau 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 Vamos abraçar A gente agora Um abraço bem forte O papai E a mamãe Beijo